Salve, salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com o Real Madrid no FM20, mano, esse é o 14º episódio da nossa saga, vamos que vamos, hoje temos jogos contra o Numancia pela Copa do Rei, né, 4ª eliminatória, vamos enfrentar também o Real, o Espanhol, vamos enfrentar o Espanhol e o Alavés aqui pelos dois, pelo campeonato espanhol aí, atualmente nós é líder do campeonato com 22 jogos, né, 22 jogos, estamos com 16 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, o segundo colocado é o Barcelona com 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, beleza, nós vai liderando com 51 pontos, aí vem Atlético de Madrid em 3º, Real Sociedade em 4º e o 5º, Sevilha, né, esses daí teriam vaga aí pra competições europeias, a gente tá na Champions League contra o Napoli, né, vamos pegar o Napoli nas oitavas, vou tá mostrando o plantel pra vocês, tá aqui o plantel, né, atualmente a gente só contratamos o Timo Werner, tamo tentando contratar uns jogadores aí, vou mostrar aqui pra vocês, né, quem pode tá chegando aí é o Cavani, o fim de contrato, né, o Cavani pode ser um substituto aí, e o Benzema, ele pediu pra sair, né, pediu pra sair, tá com saudade de casa, tá querendo jogar no Paris Saint-Germain, resumindo, tentei também a contratação do Mbappé, mas é complicado, tirar aí do Paris Saint-Germain, ele vale muita grana, é isso aí galera, é, já já voltamos aí no dia do jogo, no dia do jogo contra o Numancia, é, fora de casa aí pela Copa do Rei, tamo junto, voltamos galera no dia do jogo aqui contra o Numancia pela Copa do Rei, quarta eliminatória, né, nós temos a probabilidade de 1,50 de vencer o jogo, tamo com uma forma recente, é, inconsistente, né, a gente vai vir na formação 4-3, 4-2-3-1, né, com extremos, beleza, a mesma formação que o Numancia usa, nós temos, o Asensio não vai jogar, tá, o Lucas Jovi que tá fora, por ter quebrado o pé, né, isco é dúvida, né, tá se recuperando aí de uma lesão, e beleza galera, vamos jogar aqui no estádio, no estádio de Soria, do Pajaridos, Pajaridos, beleza, beleza, vamos aqui tá escalando o elenco, vamos aqui escalar o elenco, vou apertar escolha, escolha rápida, beleza, o time que vai a campo vai ser Mendy, Ramos, Varane e Eder Militão, no gol vai Courtois, na meios centrais vai Courtois e Mendy, nas pontas vai Hazard e Bale, né, na meia armador é o Ramos Rodrigues, e no ataque vai o Timo Werner, né, Timo Werner aí ganhando seu espaço aí no elenco, e vamos pro jogo, para tio, bora pro jogo, pra cima deles, vamos aí, vamos aí tentar ganhar essa Copa do Rei aí, né, já que a gente foi eliminado aí, perdemos a Supercopa aí pro Real Madrid, né, na semifinal, mas vamos lá, bora lá, vai começar o jogo, debaixo de neve, o Numance aí com vários jogadores conhecidos, né, tá aí o Real Madrid, vocês todos já conhecem, né, o Benzema vai no banco, Valverde, Vini Jr., Casemiro, beleza, vamos lá no vestiário, pedir a marcação automática, entregar o adjunto, e bora pro jogo, vai começar a partida aqui, no estádio do Numancia, que é bonito por sinal, né, começa o jogo aí pela Copa do Rei, Numancia e Real Madrid, vamos lá, pedir uma contra-centração aqui pro time, vamos lá, até agora, 0x0, né, um lance de perigo, vamos lá, porque eu falei aí, tem um lance de perigo, chovendo e nevando, vamos lá, Varane interceptou bem o lançamento, Numancia achou bem ali um jogador pela ponta, Santos com ela, tocou pro Matheu, Matheu domina bem, vai tocando, escance, tentou inverter a jogada, interceptou o Militão, tocou bem no Beio, Beio vem conduzindo bem a bola, tocou bem no Timo Werner, Timo Werner partiu, vai bater, bateu, linda defesa de Sanches, e é escanteio para o Real Madrid, vamos lá, o time tá bem, o time tá jogando bem, beleza, cruzamento na área que é que sobe, na mão do goleiro, Sanches faz uma linda defesa, vamos lá, vamos dar continuidade, mais um lance de perigo, vamos ver, Sanches bate o tiro de meta, vai sobrar aí com o Mendy, né, Mendy tocou no Sérgio Ramos, que devolveu no Courtois, o Courtois vai conduzindo bem a bola, esperando a marcação apertar, fez o lançamento lá no Timo Werner, o Timo Werner disputou, fica com a zaga do Numancia, vamos lá, vamos ver, o lance continua, Varane dominou ela, inverteu o jogo no Militão, Militão vai conduzindo bem a bola, devolveu no Bale, Bale ganhou da marcação, passou fácil o Timo Werner, bateu, fica na zaga, vamos lá mais uma vez, linda defesa de Sanches, mais uma linda defesa aí do goleiro do Numancia, tendo muito trabalho aí, contra o Real Madrid, vamos pedir mais aí pro time, mano, lá vem o Numancia, o Sérgio Ramos domina bem, Mendy, Mendy tocou bem pro Modric no meio de campo, inverteu lá no Bale, o Bale dominou, conduziu bem a bola, Varane entrou dentro da área, bateu pro gol, pra fora, Real Madrid vai criando, vai criando oportunidade atrás de oportunidade, vamos aí, vamos ver, vamos aí, mais um lance de escanteio aí pro Real Madrid, cruzamento na área, quem é que sobe, afasta a zaga, vamos ver quem é que fica com a sobra, Sérgio Ramos, tocou no Mendy, Mendy lançou lá no Hazard, Hazard domina bem a bola na ponta esquerda, levou, tentou cruzamento, fica na zaga, a zaga recupera a bola, e vem contra-ataque, vinha, né, Sérgio Ramos interceptou, cross, tocou no Rames, Rames devolveu no Bale, o Bale bateu pro gol, que linda defesa de Sanches! Beleza, termina o lance, vamos lá, quase 40 minutos de jogo, e até agora 0x0, Real Madrid tá meio preguiçoso hoje, né, até agora não fez nenhum gol, vai terminando o primeiro tempo, 43, vamos aí ver esse lance de perigo aí, o goleiro bate o tiro de meta, a bola cai com o Zlatanovic, vai conduzindo bem a bola, Bale rouba a bola, rouba bem a bola, vai indo conduzindo, tocou no Rames ali no meio de campo, que devolveu no Cross, Cross, Sérgio Ramos, Sérgio Ramos vai conduzindo, achou bem o Rames, Rames tocou bem no Hazard, Hazard vai conduzindo bem a bola, vem trazendo pelo meio da área, achou bem o Modric, bateu, gol, é do Real Madrid, Lucas Modric, marca para o Real, é o seu terceiro gol aí na época, vamos ver aí no replay, o Hazard vai conduzindo bem a bola, trouxe pro meio, viu a passagem do Modric que bateu na saída do goleiro, e tá lá galera, 1x0 Real Madrid, na Copa do Rei, vamos lá, tem mais lance, hein, vamos ver, no Mância vai tocando a bola, depois de ter tomado o seu primeiro gol aí na partida, tentou um chutão, Varane desarma bem, mas muito bem ali o atacante, Cross inverteu o jogo pro Hazard, vai conduzindo, que deu um drible fantástico no Mendy, tocou no Mendy, Mendy devolveu no Cross, Cross, Mendy, que achou bem o Hazard, Hazard devolveu no Cross, Cross devolveu no Modric, Modric pro Rames, Rames bateu, linda defesa de Sanches, que bota pra escanteio, Real Madrid acordou na partida, hein galera, vamos lá, cruzamento aí, Tony Cross na cobrança, quem é que sobe, afasta o goleiro, a bola sobra com Varane, e fim de papo galera, vencemos aí por 1x0, o Numancia, tamo vencendo o Numancia por 1x0 aí, vamos lá no vestiário, vamos entregar aqui o adjunto, beleza, tamo vencendo, vamos aí partir pro segundo tempo, vamos pedir já uma concentração pro time, né, o time tá meio devagar, só tá ganhando de 1x0, Alex Souza toma cartão amarelo, já vamos pra 65 minutos de jogo, até agora 1x0 mesmo, Real Madrid jogou pro gasto hoje, hein, Real Madrid se eu jogou pro gasto, eu vou tá fazendo a alteração aqui, eu vou tá tirando o Bale, eu vou tá tirando o Bale, que ele parece que se machucou, eu vou colocar o Hazard pra jogar nessa ponta, e vou tirar o Bale e colocar o Vini Jr., botar o Vini Jr. pra jogo, deixa eu ver quem mais eu vou fazer a alteração, tirar o Tony Cross, colocar o Casemiro, beleza, deixa eu arrumar aqui o Casemiro, colocar o Casemiro de médio área a área, que apoia, beleza, tudo certo, deixa eu ver aqui quem mais vai sair, vou tirar o Mendy, o Lucas Modric tá bem, vou tirar o Mendy, que ele tá bem cansado, vou colocar o Marcelo, beleza, coloquei o Marcelo aí, vamos colocar ele de ala, que ataca, beleza, partiu, bora aí, bora jogar o resto da partida, fiz as três alterações, espero que ninguém se machuque, que ninguém tome cartão, vamos lá, tamo indo pra 80 minutos, até agora 1x0 pro Real, mais um lance de perigo aí, vamos ver, goleirão bate, tiro de meta aí, cai no Zlatanovic, Zlatanovic vai conduzindo bem a bola, procurando os melhores espaços, inverteu no Ablak, aqui a bola cai no Ingino, tocou bem no Ablak, bateu, curto, faz uma lei da defesa, botando pra escanteio, tá aí, o Numância veio, já vem pressionando, né, vamos lá, mais um lance de perigo, escanteio pro Numância, cobrou escanteio, quem é que sobe, boa, afasta bem a zaga do Real Madrid, vamos lá, mais um lance de perigo, curto, vai com a bola, vai conduzindo bem, tocou no Sérgio Ramos, Casemiro, Modic, Rames, que achou bem o Hazard ali pela direita, né, vamos lá, o Hazard invadiu, vai bater pro gol, o Sanches faz uma linda defesa, afasta a zaga do Numância, mas a sobra fica com o Vini Júnior, que cruzou na área, afasta mais uma vez a zaga, e afasta de vez com o Bico, Casemiro domina, a bola continua com o Real Madrid, Modric, inverteu o jogo no Marcelo, Marcelo dominou, o Vini Júnior tocou pro Timo Werner, impedido, calma, calma, não adianta comemorar, impedimento bem assinalado, Timo Werner fora de jogo, vamos lá ver pelo replay, Marcelo tocou pro Vini Júnior, na verdade, quem tava impedido era o Marcelo, né, mas beleza, como é que impedir pro time avançar, né, vai terminando o jogo, 85 minutos, vamos lá, Numância tentou mais um ataque, Varane interceptou bem, Éder Militão, Modric, que achou bem o Hazard, Hazard vai conduzindo ela, tranquilidade, jogo tranquilo, Ramos passou fácil pelo marcador, que achou bem o Hazard, que bateu por gol, Sanches faz uma linda defesa novamente, Numância tem que agradecer muito o goleiro Sanches, mano, que tá pegando até pensamento, hein, vamos lá, cruzamento na área, na mão do goleiro, vamos lá, Sanches vai bater o tiro de meta, Timo Werner fica ali atrapalhando, vamos lá, vamos lá, bateu bem o tiro de meta, achou bem o jogador ali, do Numância ali, Bernardo Cruz inverteu o jogo, Eginio, Eginio vai conduzindo bem a bola, passou fácil pelo marcador, bateu, Couto A defende, mais espalma pra dentro do gol, e tá aí, é o empate do Numância, galera, 1x1 contra o Real Madrid, faltando 5 minutos pro fim do jogo, vamos ver aí no replay, um chutão do zagueiro, caiu no pé do Eginio, que passou fácil pelo Sérgio Ramos, que bateu o Couto A, hum, Couto A, mão de alface, hein, Couto A, tá aí, 1x1 Numância, empata contra o Real Madrid, empate, empate heróico, né, vamos pedir pra avançar, Modric na cobrança do escanteio, Varane cabeceia pra fora, vamos aí, 1x1, 4 minutos de acréscimo, vai terminando o jogo, vamos aí pra prorrogação, galera, prorrogação, na Copa do Rei, Real Madrid deixa escapar a vitória, no finalzinho, aos 85 minutos aí, bora pra prorrogação, né, vamos lá no vestiário, dar aquela palestra modifacional, beleza, bora começar aí, os 15 minutos da prorrogação, vamos pedir, pedir mais pro time, né, vamos lá, mais um lance de perigo, vamos ver, e lá veio o Numancia, Numancia cresceu aí, no final do jogo, tocou ali no zagueiro, Timo Werner rouba bem a bola, agora, agora é pra matar, se consagra meu filho, chuta pra fora, Timo Werner, tá com, tá errando cada gol, Timo Werner, vamos lá, Sanches, mais um lance de perigo, achou bem aí o, o jogador do Numancia, Modric desarma bem, mas continua com o Numancia e a bola, mais um belo desarme do Modric, Hector com ela, Hazard roubou bem a bola, vai conduzindo, vamos Hazard, dá o passe Hazard, dá o passe Hazard, tocou no Ramos mais pra trás, Modric, Hazard, Hazard vai conduzindo pela direita, vamos ver, vamos ver, cruzou na área, afasta a zaga, Timo Werner bateu por cima da zaga, e Real Madrid, tá perdendo muito gol, 37 de finalização, sendo que 10 foi na baliza, tá complicado, hein mano, fim do, fim do primeiro tempo da prorrogação, Barcelona também vai empatando, o Almeria vai derrotando o Atlético de Bilbao, o Sevilla vai derrotando o Alconcor, Vila Real vai vencendo aí também o Málaga, vários jogos acontecendo aí na Copa, Atlético de Madrid passou pelo, tá atropelando o La Palmas, vamos lá, não tem o que fazer né galera, bora aí pro segundo tempo, vamos pedir pro time mostrar uma garra, vamos lá, lembrando que o Modric e o outro jogador ali do Real Madrid estão bem cansado, vai lá, mais um lance de perigo, vamos ver, se vai ser pro Real Madrid ou pro Numância, Ramiz Rodrigo perde a bola, e lá vem o Numância, pode sair o gol, pode sair o gol, curto, ah, mas eu acho que a bola foi por fora hein, por fora da rede, beleza, mais um lance de perigo, é galera, eu acho que a gente vai precisar dos pênaltis hein, é, penalidades máximas, vamos aqui ver quem é que cobra melhor aí, né, o Numância foi herói né, foi herói, empatou aí o jogo né, com o poderoso Real Madrid, vamos aqui escolher automático, os cobradores são Sérgio, é, Eden Hazard, Sérgio Ramos, Lucas Modric, Timo Werner e Ramos Rodrigues né, aí depois vem os alternados, beleza, bora pros pênaltis, bora aí pros pênaltis, vamos ver né, Hazard, começa aí, abrindo as penalidades aí, vamos lá, Hazard na cobrança, partiu, bateu, gol do Real Madrid, 1x0 aí, vamos lá, bora curtoar, bora curtoar, sou mais você meu filho, vamos lá curtoar, é teu mano, é teu mano, partiu, bateu, gol do Numância, beleza, 1x1, nas cobranças de pênaltis, agora vem Sérgio Ramos né, que cobra bem pênaltis na vida real, vamos ver aqui no FM, vamos lá, partiu Sérgio Ramos na bola, gol, boa, 2x1, vamos lá, agora curtoar contra Leides, vamos ver, partiu Leides na cobrança, curtoar vai, vamos lá, curtoar, gol do Numância, é um empate aí, 2x2 nas cobranças de pênaltis, agora vem Lucas Modric, Lucas Modric aí na cobrança, vamos lá, ajeitou, partiu Modric, bateu o gol, 3x2 aí pro Real Madrid, vamos lá, curtoar vai caminhando pro gol, Zlatanovic, vai pra cobrança hein, só mais você curtoar, gol do Numância, curtoar quase faz a defesa, tá aí 3x3, agora vem Timo Werner, Timo Werner contra Sanches, vamos lá, só mais você Timo Werner, Timo Werner bateu, tá lá, gol do Real Madrid, 4x3 na soma dos pênaltis aí, vamos lá, curtoar contra Alex Sola, vamos lá, partiu Sola na cobrança, gol, tá lá, 4x4, vamos lá, agora vem o Rames, o Rames pra quinta cobrança do Real Madrid, vamos lá, Rames versus Sanches, partiu Rames, bateu, gol do Real Madrid, agora é curtoar, né, é curtoar versus, versus, Mateus, vamos lá, curtoar vai se aproximando do gol, Mateus vem pra cobrança, caminhando lentamente, né, vamos lá, espero que o Real Madrid, espero que o curtoar faça defesa, mano, pra não ir pra alternadas, hein, vamos lá, só mais você, curtoar, curtoar versus Mateus, vamos lá, vamos lá, partiu Mateus, perdeu, Real Madrid avança, que jogo é esse, galerinha, depois de 44 finalizações, sendo que 13 foi na baliza, Real Madrid precisa dos pênaltis, pra eliminar o Numancia, e beleza, galera, vencemos aí, Modric aí teve, foi o melhor em campo, né, o goleiro, o goleiro do, do Numancia catou muito, foi bem exigido aí no jogo, né, e bora lá, vencemos aí nos pênaltis, bora aqui no, no vestiário, vamos entregar aí ao adjunto, beleza, bora pro jogo, mano, bora aí, vamos ver aqui as notícias, né, precisamos dos pênaltis, galera, e tá aí, galera, vencemos, passamos aí, de fase na Copa do Rei, o Real Madrid, por si só, ficou pelo meio do caminho, né, perdeu aí pro, Bada Joss, né, perdeu de 3x2, véi, parece que acho que foi pros pênaltis, não, foi prorrogação, mano, os caras fizeram 3x2 aí em cima do Barcelona, né, passamos de fase, azar do Barcelona, né, sorte do Real Madrid, vamos lá, vamos ver aqui as notícias, Real Madrid vence na Copa, na Copa do Rei, quarta eliminatória, beleza, vamos lá, Real Madrid precisa dos pênaltis para, desfazer empate na Copa do Rei, é isso aí, galera, graças ao curto ar e a trave, né, vamos lá, todos os caras foram 100% nas cobranças, né, Real Madrid sobe, a batuta do extraordinário, o Lucas Modric, é, o Lucas Modric foi sensacional, vamos aqui fazer um elogio, próximo jogo aí, galera, vamos ver aqui, calendário, próximo jogo aí é contra o, o espanhol, é, contra o espanhol aí, pela La Liga, né, e eu acho que a gente vai ter jogo aqui pela Copa do Rei, antes do jogo do Alavés, hein, galera, vamos ter jogo do Copa do Rei, só vamos, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver aqui, vem pro início, galerinha, já já voltamos aí, no jogo contra o espanhol aí, no jogo contra o espanhol, pela, pelo campeonato espanhol aí, pela La Liga, beleza, tamo junto, voltamos, galerinha, no dia do jogo aí, contra o espanhol, pela La Liga, La Liga, campeonato espanhol aí, somos atual líder, né, do campeonato, com 51 pontos ganhos, né, acho que todo mundo aí, tem jogos aí hoje, o Real Madrid pega o espanhol, o Levante pega o Sevilha, o, o Barcelona tem um clássico aí, contra o Atlético de Madrid, o Atlético de Bilbao, pega o Alavés, beleza, galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês, antes de ir pro jogo, nós vai pegar o Vila Real, na próxima fase aí, na quinta eliminatória aí, da Copa do Rei, como vocês viram, o Barcelona foi eliminado aí, por um time, acho que da segunda divisão, né, nós vai pegar o Napoli, na Liga dos Campeões, somos atual primeiro colocado, deixa eu tá voltando aqui, e é isso aí galera, vamos jogar aqui, contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, né, vamos jogar contra o, contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, nossa probabilidade é de um vírgula, um vírgula, um vírgula trinta e três, de vencer, estamos, somos atual primeiro colocado, o espanhol é o décimo oitavo, nós tá numa forma recente, forte, né, nossas baixas é o, Asensio, o Jovic, e o Isco, né, que é dúvida, então contundido aí, e beleza, bora lá, bora escolher aqui o elenco, bora lá que escolher o elenco, né, vamos jogar, com, Mendy, Ramos, Eden, Eden Militão e Cavarral, ali na, na zaga, no gol, Courtois, no meio a central ali, é Krois e Modric, né, que tem entrosamento, no meio armador, é, Rames Rodrigues, nas pontas, Hazard e Rodrigo, Rodrigo vai ter uma chance aí, até arrumar o Rodrigo aqui, pronto, Rodrigo e Timon Werner no ataque, dá mais uma chance pro Timon Werner, ele tá jogando bem, né, tá criando suas oportunidades, o Benzema tá, ainda tá com uma moral, boa, né, não tá muito bem, ainda tá, tá pediu pra sair ainda, vamos lá, bora aí, enviar a equipe aí, pelo, vamos jogar aí, pelo Campeonato Espanhol, pra cima deles, real, vamos lá, vamos aí, vamos aguardar, tá aí, galera, os times aí, a gente vai jogar no, famoso 4-2-3-1, eles vão jogar no, 4-4-1-1, né, Diego Lopes aí, tem vários jogadores, conhecidos aí, Raul Thomas, que jogou no Real Madrid, né, vambora, partiu, vamos lá pro vestiário, vamos colocar a marcação no automático, beleza, entregar o adjunto, e bora pro jogo, vai começar a partida aí, Real Madrid, e, versus Espanhol, pelo Campeonato Espanhol, vamos lá, primeiro lance de perigo aí, aos 37 segundos do primeiro tempo, vamos lá, Cavarral, tocou bem no Modric, Modric achou bem o time, como o Werner cabeceou na trave, afasta a zaga, a bola vai cair ali com o Mendy, Mendy domina e termina o lance, vamos já pedir uma concentração aqui pro elenco, né, só vamos, vamos lá, o time do Real Madrid vem um pouco cansado, próximo jogo aí é contra o Villarreal, galera, vai ser jogão, vai ser jogão, vamos aqui pedir mais pro elenco, até agora, 30 minutos do primeiro tempo, né, o lance de perigo, o Gals Modric já tomou seu cartão, Rames Rodrigues na cobrança, gol, é do Real Madrid, Rames Rodrigues, uma linda cobrança de falta aí, que eu acho que a bola bateu na trave, bateu no goleiro e foi pro gol, é o terceiro gol da época aí, Rames Rodrigues aí, que tava sendo especulado aí por empréstimo na Lazio, né, a Lazio tentou o empréstimo do Rames Rodrigues, eu falei, não, ele não sai, vamos aí, 1x0 aí, em pleno Bernabéu, tamo vencendo o jogo, já tá terminando o primeiro tempo, um minuto de acréscimo, fim do primeiro tempo, vamos vencendo por 1x0, gol do Rames, vamos aqui, no análise aqui, rapidão, tá, tá feito, tá certinho, vamos lá no vestiário, entregar aqui o adjunto, beleza, e bora começar o segundo tempo, vamos lá, Real Madrid vai vencendo por 1x0, começa o segundo tempo, vou pedir uma concentração aqui pro time, e vem o Espanhol aí, com o Sanches, Modric fez a faa, não Modric, tu vai ser expulso Modric, cara, alguma coisa me dizia, tira o Modric, velho, beleza galera, beleza, foi expulso, paciência, vamos, é, recuar um pouco aqui, o Rames Rodrigues, vou ter que fazer aquela alteração, vou colocar o Casemiro no lugar do Rames, que também já vinha cansado, colocar o Casemiro de médio central, beleza, o time vai, vai assim, vou confirmar, bora pro jogo, bora pro jogo, paciência, Modric foi expulso, vamos pedir uma garra, vamos lá né, jogo que parecia ser fácil, tá se tornando difícil, com a menos, cobrança de falta, vamos lá, Espanhol com a bola, tocou pra trás, pegou na zaga, pegou de novo na zaga, Pedrosa, boa, boa, Cavarral, Cavarral dá um bico pra lá, pra longe, valeu Cavarral, isso aí mano, vamos lá, o time passou a jogar muito defensivo né, vamos lá, lance de perigo aí pro Real Madrid, cruzamento na área, que é a que sobe, afasta a zaga, a bola vai ficar, vai ficar sobrando com o Rodrigo, Rodrigo tocou pro Kroes, Kroes ganhou bem a bola, passou pelo marcador, invadiu a área, passou por um, cruzou na área, time Verne na mão do goleiro, Diego Lopes faz uma linda defesa, vamos lá, em 65 minutos eu faço a substituição, pedir mais aí pro time, vamos lá, mais um lance de perigo, agora é com o Espanhol, Melendo vem, vem conduzindo bem a bola, Hazard desarma, belo desarme Hazard, vamos lá, Hazard vai conduzindo pela esquerda, a bola pela lateral, passou pelo marcador, vem trazendo agora pelo meio, vem entrando na entrada da área, Hazard bateu pro gol, gol, é do Real Madrid, Eden Hazard, de uma linda jogada, ele veio trazendo de lá da zaga, veio trazendo, veio conduzindo bem a bola, passou por um, por dois, e veio trazendo, ajeitou o pé, e bateu com a direita, na gaveta, nada o Diego Lopes pode fazer, esse é o nono gol da época, vamos aqui, tá fazendo uma alteração, vamos aqui, tá fazendo uma alteração aqui, o Tony Cross cansou, né, eu vou tá colocando o Valverde, tô colocando o Valverde aqui pro jogo, mede o área a área, que apoia, beleza, fazer outra alteração, deixa eu ver quem mais tá cansado, o Sérgio Ramos, tá trocando o Sérgio Ramos, colocar o Varane, que também está cansado, mas fazer o que? Faz parte, vai pro sacrifício assim mesmo, beleza, bora pro jogo, 70 minutos do segundo tempo, até agora 2x0 pro Real Madrid, um lindo gol aí do Hazard, Ramos Rodrigo também, mais um lance de perigo aí, Hazard na cobrança da falta, quem é que sobe? Éder Militão, gol! É do Real Madrid! Éder Militão marca o seu terceiro gol, numa linda assistência do Eden Hazard, vamos ver aí no replay, tá aí o time do Eden Hazard cruzou certinho, na cabeça do Eden Militão, que testou pro fundo da rede, Real Madrid vai vencendo 3x0, no Santiago Bernabéu Espanhol, pela La Liga, e mantemos a liderança aí, com esse resultado, vamos lá, vamos pedir mais pro elenco, agora vem o Espanhol na cobrança de falta, Ivan Sanches na bola, vamos ver, bateu, curto ar, faz uma bela defesa, vamos lá, mais um lance de falta aí pro Espanhol, vamos ver, só mais você hein, curto ar, Sanches de novo na cobrança, gol! é do Sanches, é do Sanches, uma linda cobrança de falta, nada o curto ar pôde fazer, vamos ver aí no replay, nossa galera, na gaveta mano, que golaço, 3x1, o Espanhol diminui aí, diminui o placar, vamos lá, 3 minutos de acréscimo, vai terminando o jogo, Diego Lopes bate, tiro de meta, a bola fica com o Varane, vamos pedir a concentração aqui pro time, Valveder, Red Hazard, vamos lá, vai conduzindo bem a bola, tocou no Militão, Militão devolveu no Carvajal, Éder Militão de novo, Carvajal, Militão, perdeu a bola Militão, Caleri vem conduzindo bem a bola, bateu curto, faz uma linda defesa, e é escanteio, vamos ver se é escanteio, não, não foi escanteio não? que estranho, pensei que tinha sido escanteio, beleza, beleza, vencemos aí galera, mais um jogo, nesse episódio, vencemos por 3x1 Espanhol, melhor em campo foi o Eden Hazard, tirou nota 9, o Sanches tirou nota 8,3, tivemos 22 arremates, sendo que 9 foi no gol, 63% de posse de bola, 7 escanteio, fizemos 20 falta, cometemos bastante falta, o Modric foi expulso, foi expulso aí do jogo, complicou, mas o Real Madrid soube se impor em campo, e venceu, beleza, vamos lá no vestiário, dá aquela palestra motivacional, beleza, vamos avançar, vamos avançar aqui, vamos ver as notícias, vamos estar vendo aqui as notícias, Real Madrid esmaga o Espanhol, o Espanhol aí continua na lanterna, Modric suspenso, beleza, Eden Hazard entre o campo, com um gol e uma assistência, jogou muito o Eden Hazard, né, vamos lá, queria ele jogando assim na vida real, né, mas bora aí, bora aí, motivar ele, né, o cara jogou bem, beleza, galera, já já voltamos, no jogo pela Copa do Rei, da Espanha contra o Vila Real, hein, vamos jogar fora de casa, né, bora lá, vamos que vamos, pra cima do Vila Real, Vila Real atual décimo colocado aí no campeonato, vamos lá, já já voltamos, galera, tamo junto, dia de jogo importante aí contra o Vila Real, vamos jogar fora de casa, no estádio de la Cerâmica, né, vamos aí, é, é jogo importante, galera, é jogo importante que, quem ganhar, vai pra, pra semifinal aí, né, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí, nós tá, o Asensio tá indisponível, o Lucas Jovic tá com, pé, quebrou o pé, né, o Isco é dúvida, vamos lá, nós tem 2,0 de probabilidade de vencer o jogo, tamo com a forma recente, forte eles também, né, vamos lá, mano, eles vão no 4,2,3,1, nós também vai no, no 4,2,3,1 com o extremo, né, bora lá, mano, pra cima do Vila Real, vamos tentar, carimbar nossa vaga aí, vamos aqui escolher o plantel, lembrando que eu dei um descanso aí pros caras, pros jogadores, né, pra eles estarem 100% aí, não sei se deu, deu certo aí, né, reagradecer aí a dica, né, dica do, do nosso, parceiro aí do canal, Mr. Costa aí, que deu a dica aí, de colocar os carinhas pra descansar, né, sempre quando é jogo importante, pra manter sempre o time titular forte, né, beleza, vamos lá, galera, esse daí é o time que vai a campo, Curto A, Mendy, Ramos, Varane e Eden Militão, Kroos e Modric, Hazard, Rodrigues e Bale, e Timo Werner no ataque, bora lá, partiu, pra cima deles, é decisão, na Copa do Rei, vamo que vamo, vamo que vamo, tá aí as escalações, Pacal Cárce, jogador muito, 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 matador, né, jogou muito aí, Iborra, Cazola, vários jogadores conhecidos aí, Raul Bion, né, vários jogadores conhecidos aí no Vila Real, vamo bora galera, vamo lá no vestiário, pedir aquela marcação automática, entregar o adjunto, e vamo que vamo, é decisão aí, no estádio de La Cerâmica, Vila Real versus Real Madrid, vamo pro jogo, já começa aí o primeiro lance de perigo aí, Kroos na cobrança, quem é que sobe? Andréas, Andréas faz uma defesa, já vai botar a bola em campo, soltou a bola no chão, Timo Werner roubou do goleiro, vai marcar, vai marcar, vai marcar, marcou, gol, é do Real Madrid, Timo Werner, abre o placar, um minuto de jogo, que pa, socada, como diria Beatfoot, tá aí mano, olha que pa, socada do goleiro, soltou a bola ali, Timo Werner guardou, nada o goleiro pode fazer, quando ele foi na bola, já era tarde, Timo Werner é matador, guardou, 1x0 com 1 minuto de jogo, que jogo é esse meu amigo? E que pa, socada aí do goleiro do, do Vila Real, Fernandes, vamos aí, 20 minutos de jogo, 1x0 aí, sai na vantagem, vamos lá, só não pode bobear mano, não pode ficar, querer administrar o resultado, já vou pedir mais aqui pro elenco, vamos lá, mais um lance de perigo, começou a chover no, começou a chover, vamos lá, Rames, Militão, Varane, boa bola pro Rames, de novo, Krois, Krois já manda o lançamento lá, mas, o pau, intercepta, a jogada, vamos lá, pra calcácia, a bola vai ficando com o Courtois, boa, boa Courtois, isso aí, vamos lá, Courtois vai bater o tiro de meta, sem nenhuma pressa, soltou a bola ali também, só não vai pra socar, boa Courtois, já tentou fazer uma ligação direta ali no Hazard, e deu certo hein galera, pode vir lance de perigo aí Hazard com ela, cruzamento pro time Werner, passa com o perigo, e parece que o, o Hazard cruzou de letra né mano, que lance engraçado, vamos lá, vai terminar no primeiro tempo, vamos pedir pro time avançar mais, até agora o Vila Real não criou né, nenhum lance de perigo, vai terminar, fim do primeiro tempo galera, análise da equipe, Gareth Bale, tá indo bem, Lucas Modric também tá indo bem, time todo tá progredindo bem aí pelo meio, até agora o time Werner vai, tirando a nota 7,1, beleza, vamos lá, dar aquela palestra motivacional, entregar o adjunto, entregar o adjunto, terminar, e bora pro segundo tempo, bora aí pro segundo tempo, vamos que vamos real, Leder Militão já tomou seu cartão amarelo, ei Militão, vamos, vamos apertar aí a marcação, Moigomes inverteu no, Schuster, Raza de recuperar a bola, já fez um lançamento pro time Werner, se consagra meu filho, gol, é do Real Madrid, time Werner é o nome dele, o garoto tá impossível hoje, tá aí, um lindo, roubada de bola ali do Mendy, Raza de, jogou na frente pro time Werner, driblou o goleiro, e bateu na saída dele, tá lá, segundo gol do Real, e o sétimo gol do time Werner aí, mano, vamos vencendo por 2x0, vamos lá, vamos pedir mais, pro time, vamos aqui fazer o que o adjunto pediu, beleza, 65 minutos eu faço aquela alteração, vamos lá, vamos lá, mais um lance de perigo, Mendy vai cobrar a lateral, tocou no Kroos, Kroos passou fácil pela marcação, perdeu a bola, e lá vem, opa, Mendy recupera, Mendy vai avançando, tocou no Hazard, Hazard devolveu no Modric, Modric perde a bola pro Iborra, e Borra já tenta um contra-ataque, e lá vem o Baca, Sérgio Ramos recupera, já diminui ali, acalma o jogo, toca no Mendy, Mendy vai conduzindo, passou fácil pelo marcador, tocou no Kroos, Hazard, Kroos inverteu o jogo lá pro Mendy, vamos ver se o Mendy chega, chegou, passou fácil pela marcação, devolveu no Kroos, Kroos entrou na área, Modric bateu, passa com o perigo, tá na hora daquela alteração, né, aquela alteração de lei, vamos lá, vamos ver como é que o time tá, quem tá cansado, vou tá atirando bem, eu vou tá colocando, o Rodrigo, tá colocando um raio pro jogo, colocar aí de extremo, que ataca, deixa eu ver quem mais tá cansado, vou tá atirando o Lucas Modric, colocando o Kazemito, Kazemito aí que é o talismã do time, entra no segundo tempo e manda ali no meio, né, de boa, deixa eu ver aqui, outra alteração, eu vou tirar o Eder Militão, e vou colocar o Cavarral, por causa do cartão, né, galera, vamos lá, vamos confirmar aqui as alterações, e bora pro jogo, bora lá, mais um lance de perigo, o goleiro bate o tiro de meta, a bola cai com o Tiveiros, vamos lá, Varane cabeceia bem, Rames Rodrigues, devolveu no Modric, Modric devolveu no Krois, Krois inverteu o lance todinho, mas aí a zaga intercepta, opa, Hazard recupera bem a bola ali, boa recuperação, vamos Hazard, vamos meu filho, liga esse contra-ataque aí, já inverteu todo lado, driblou fácil o marcador, passou por mais um, entrou na área, vamos ver, tocou no B, o B tentou cruzamento, a bola fica na sobra aí com o Villanreal, e lá vem o Tiveiros, o Tiveiros vai conduzindo bem a bola, vamos lá, vamos ver o lance, achou bem o Baca no meio da zaga, bateu por gol, gol, é do Villanreal, o Baca é o nome dele, é o oitavo gol dele, a serviço do Villanreal, e temos um jogo hein galera, temos um jogo, tá aí, uma linda roubada de bola aí do Villanreal, já ligou bem o contra-ataque rápido, tocou no Baca, Baca bateu por gol, Curtois, nada pode fazer, sim, chance para Curtois, tá aí, gol do Villanreal, mais uma vez aí no replay, para ver se teve impedimento ou não, Sérgio Ramos deu condição, Baca, dominou e bateu, tá lá, vamos aí, vamos aí, vamos continuar, vamos ver mais um lance de perigo aí, pedir uma concentração para o time né, o time perdeu o foco, estava ganhando de 2x0, deixou os caras empatar, e lá vem o Villanreal hein, Moe Gomes, tentou a inversão ali para o Ponta né, mas o Mendy recupera, tocou no Hazard, Hazard vai conduzindo bem a bola, vamos, vamos no time Vener, toca no time Vener, toca no time Vener, Hazard, resolveu só tudo sozinho, não tocou, Andres faz uma linda defesa, vamos lá, 72 minutos de jogo, vamos aqui fazer uma instrução, pedir mais uma marcação mais forte, beleza, vamos lá, 80 minutos, vai terminando o jogo, vitória parcial aí do Real Madrid, até agora, 87, vou pedir uma concentração para o time, 4 minutos de acréscimo, estamos com o pé na semifinal, vamos ver, vamos ver, fim de papo galera, vencemos, avançamos para a próxima fase, e vai, acho que vai ter sorteio, né, o Sevilha ganhou, Atlético de Madrid venceu, o, o Raio Vallecano também venceu, o Real Betis, né, por 1x0, o Vila Real, e o, o Vila Real perdeu para o Real Madrid, dois gols do Timo Werner, num vacilo do goleiro, vamos aqui no balneário, vamos entregar aqui o adjunto, beleza, o Bale pareceu desmotivado, vamos avançar, vamos lá, vamos avançar aqui, vamos ver as notícias, vamos ver se vai ter outro sorteio, né, é, pelo jeito vai ter outro sorteio, na semifinal galera, vamos aí, vamos ver quem a gente vai enfrentar, Real Madrid vence, Copa do Rei, quinta eliminatória, vencemos aí o Vila Real, por 2x1, Timo Werner brilha, na vitória do Real Madrid, dois gols aí, um gol foi bizarro do goleiro, uma entregada, uma paçocada do goleiro, beleza, vamos aqui, e galera, esse foi o vídeo de hoje, nós, é o atual líder do campeonato, com 54 pontos ganhos, o Atlético de Madrid, vem segundo, com 52, Barcelona vem logo atrás, em terceiro, né, com 48 pontos, lembrando que o Barcelona, perdeu para o Atlético de Madrid, aí no clássico, Real Sociedade, vem quarto, e Atlético de Bilbao, vem quinto, né, e logo atrás, vem o Sevilla, com 38 pontos, ali, beleza, vamos ter jogos na próxima, no próximo vídeo, contra o Alavés, Getafe, e o Betis, galera, isso se o sorteio da Copa do Rei, não entrar nesse, nesses jogos aqui, hein, beleza, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, para estar recebendo, novas notificações, e bora lá, valeu galera, muito obrigado aí, pela participação de todos, e fui!